Música Estima-se que no Brasil são realizadas cerca de 500 mil cirurgias plásticas por ano. Um dos procedimentos mais procurados é a lipoaspiração, que tem como objetivo eliminar o excesso de gordura de determinadas partes do corpo. O que poucos sabem é que já existe uma nova técnica capaz de entregar um resultado ainda mais satisfatório ao paciente. Uma recuperação muito natural, normalmente são 24 horas, 48 horas para o paciente ser reincorporado ao seu trabalho. Não é como as outras técnicas que a gente tinha que tirar duas ou três, até quatro semanas longe, afastada, porque o trauma era muito. É uma técnica do próprio tecido, não tem rejeição porque não são tecidos estranhos do próprio paciente. Então usamos essa graça que é rica em células-tronco, células-madres, para poder tratar rejuvenescimento facial, por exemplo, ou tratar aumento de mama ou aumento de glúteos. A técnica, chamada One Step, utiliza o laser 1210, que permite a passagem pelo tecido adiposo sem lesar a célula de gordura. Preservando assim sua integridade para que ela possa ser reaproveitada. Em seis meses, tem uma rejenação completa, diminuindo as manchas, as rugas, nas mãos. Antes não tínhamos que oferecer às pessoas que tenham as mãos idosas. Agora, através de dois pequenos furinhos, a gente consegue rellenar essa pele. O aparato inédito foi desenvolvido por uma empresa de alta tecnologia brasileira, com experiência preliminar no Peru e Estados Unidos. O benefício que nós já reconhecemos em nossos pacientes, vamos compartilhar com os pacientes aqui da Clínica Moriá, tendo em conta que a Clínica Moriá tem um alto gabarito na parte científica, que nós estamos interessados em continuar as pesquisas e as publicações também. Diversas áreas médicas podem se beneficiar da aspiração de gordura corporal, através do One Step Technique e sua consequente utilização para a extração de células mesenquimais. A célula tronca é uma célula que tem várias propriedades e ela tem, uma delas, a possibilidade de se diferenciar em outras células do nosso organismo, como músculo, como gordura, como osso, como cartilagem. Então, pode ser utilizado em cirurgias ortopédicas, como lesões esportivas, lesões de ligamentos, lesões de cartilagem, em musculatura do coração, em situações onde houve um infarto agudo do miocágio. Então, hoje, essa tecnologia está disponível e o Moriá traz essa nova tecnologia, que é esse laser de última geração, que permite a preservação dessas células e uma menor agressão para a paciente. Nós temos o objetivo de alcançar segurança, qualidade e humanização para os nossos pacientes. Sendo assim, o tema das células-tronco, tanto a possível aplicabilidade das células-tronco, quanto a obtenção dessas células, é muito importante. Um verdadeiro marco para a medicina brasileira. Hospital Moriá. Inovação aliada à segurança e à humanização do paciente. Hospital Moriá. Inovação. 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 Inovação.